A gente está de volta e já falando sobre o show de safadão que vai rolar aqui nesse sábado em Campina Grande. A pessoa que você quer curtir esse show de Wesley Safadão e que ainda não está participando da nossa promoção. O Tudo de Bom vai levar quatro pessoas com acompanhante para a área VIP dessa festona. E olha só o que você tem que fazer para participar. Entre agora no Instagram, arroba Tudo de Bom PB, siga as indicações, faça tudo direitinho e você já vai estar concorrendo. O show acontece nesse sábado no Espazio e a gente divulga o resultado amanhã aqui no programa Tudo de Bom ou não é, gente? Pois é, e a gente volta agora a conversar com o dentista aqui, o dentista das estrelas, o Bruno Odonto, o Bruno Ferreira sobre saúde bucal. Bruno, me tira uma dúvida. Qual a diferença do clareamento caseiro para o clareamento a laser? O clareamento a laser, ele é feito no consultório, no dentista. Certo. São três sessões. Aquelas sessões variam de 45 a meia hora, né? Então, ele é feito de 5 a 5 dias no consultório e na mesma hora você já cita a diferença do clareamento, né? Qualquer pessoa pode fazer clareamento? Não, tem as indicações contra indicações. A partir de 15 anos pode fazer, não pode ter mobilidade, não pode ter sensibilidade, entendeu? E o clareamento a laser, a mesma hora você já vê a diferença. Já o clareamento caseiro, ele molda no consultório o paciente, faz uma placazinha, uma plaquinha de silicone, e o paciente vai aplicando com supervisão do dentista. E a plaquinha, ela é moldada do jeito que os seus dentes são, diferente da que é vendida na farmácia, que é o universal. E em 15 dias você já vai avançar, né? Qual o melhor? Os dois são bons, só que a diferença é que o caseiro é mais lento. O laser já vem na hora. Qual o melhor? O que é que eu acho? Eu acho que o que tem mais durabilidade é o caseiro, que tem mais contato com os dentes. Então, você vai usar o quê? Duas horas por dia, durante 15 dias. Já o laser, você vai usar ele quase 5 minutos, durante 5 dias. Agora tem uma pergunta aqui da Karen. Ela está fazendo uma pergunta dizendo que o que fazer quando você escova os dentes e sai sangue? Caso aí, ela está com o gengivite, que é o clareamento dos dentes, ela tem que ir para o dentista, fazer uma limpeza e melhorar a sua higienização bucal. Porque senão vai causar coisas mais graves, futuramente, como a perda dos dentes, mobilidade, que a partir da givite vai formar o tártaro, viu? Que é mais para a gente precisar o dente, pode ser que leve o dente a perda. Ô Bruno, a gente vê muitas meninas, muita gente hoje em dia, utilizar aqueles adereços nos dentes, botam uma pedrinha, uma pérola, alguma coisa. Aquilo atrapalha a saúde bucal, aquilo traz algum problema, enfim. Não, ela está fazendo a higienização naquele local, tranquilo. Agora, se o cirurgião dentista for colar aquela película no dentro dela, deixar algum excesso, pode ser que acumule alguma bactéria ao redor, causa de alguma tária. Ô Bruno Raif traz uma pergunta aqui, ele quer saber sobre as lentes de contatos. Ele disse que você foi o primeiro a trazer para a Campina Grande, trouxe essa novidade e quer saber como funciona e o que é, na realidade, lente de contato para os dentes. A lente de contato dental é uma película finíssima de porcelana. Por que esse tomo lente de contato? Com o lente de contato, os olhos você coloca e é imperceptível, porque ela é finíssima. É igual a lente de contato, que é a diferença de faceta. Se bem que a lente de contato é uma faceta, mas a faceta é uma lâmina de faceta. Porque faceta existe desgaste nos dentes. A lente de contato é uma película que você cola nos dentes sem necessário de desgaste. Até um pouco de desgaste mínimo, que tem durabilidade de 10 a 15 anos, não muda de cor, ela devolve a anatomia dos dentes. E deixa a dedição perfeita. Você pode fumar, você pode tomar bebidas que tenham corantes, que é diferentemente do clareamento, que com o tempo, dependendo da sua dieta alimentar, ele volta. Já o clareamento dental não, ele dura a vida toda. Por exemplo, se tiver com o diastema, que é o espaço entre os dois dentes, você bota a lente, naquele momento corrige. Aí você faz, não é melhor colocar o aparelho? Logicamente, você vai manter a anatomia dos dentes. Só que os artistas, cantores, apresentadores que precisam de aquele resultado imediato, eles buscam aquele procedimento que é imediato. Por exemplo, você tem apenas duas sessões. Você hoje molda e amanhã, praticamente, você já coloca as lentes de contato, detalhes. Agora, a Rafaela fez uma pergunta aqui do presidente Médici, a Rafaela do presidente Médici, ela está dizendo que escova bastante os dentes, mas não clareia. E aí a gente entra numa outra questão. O creme dental que promete clarear, clareia ou não? É, a gente vê muito isso, né, Sabrina? Realmente, as grandes empresas vêm investindo muito no marketing. A gente vê naqueles comerciais que creme dental promete um clareamento total, dentes brancos em um dia, 24 horas, uma semana, enfim. Isso é possível, isso existe? Isso, Rafaela, né? Isso, vou falar o seguinte, nada é comprovado cientificamente que esses creme dental clareiam, é o seguinte, a quantidade de peróxido de hidrogênio que contém naquele creme dental é tão mínimo até o bicarbonato que o clareamento é insatisfatório. É logo você ir no dentista, né, fazer o clareamento do que você ficar nas ilusões desses clareamentos que prometem muitos e fundos, né? E o enxaguante bucal, que a gente usa bastante, ele realmente tem a eficiência de acabar com bactérias ou ele só serve para dar um hálito refrescante? Na verdade, ó, a escovação tem três coisas principais, que é a escovação, o fio dental e o enxaguante bucal. Por quê? Primeiramente, você pega, o correto é o quê? Passar o fio dental, certo? Depois de passar o fio dental, você faz a escovação. Depois da escovação, o enxaguante bucal. Por que o enxaguante bucal? Porque o enxaguante bucal, ele vai alcançar aquelas partes onde o fio dental nem a escova alcança, entendeu? Ou seja, escovou, até os dentes, os últimos dentes, às vezes você não tem como escovar. Aí o enxaguante bucal, ele minimiza a possibilidade de ter cárie. Não é que ele vai impedir a cárie, ele vai minimizar ter cárie naquele local onde a escova não alcança. Agora chegou outra pergunta aqui da Maria Luiz, ela perguntando se antibiótico prejudica os dentes, principalmente a criançada, né? Com certeza. Por quê? Porque depende. Se a criança entrar com os dentes, os dentes permanentes já, todos na boca, não vai prejudicar. Porque já nasceu. No caso, os dentes leite, que o pessoal chama, né? Tá lá, beleza. Só que o seguinte, tá nascendo ainda os dentes permanentes. Então, se os dentes permanentes estão em formação e você toma antibiótico, ele vai interferir até na coloração e no formato. Aí, enfim, quando esse dentes nasce com a coloração, somente com faceta, com lente de contato, tem que mudar a cor. Porque, claramente, ele vai só minimizar aquela cor, mas nunca melhorar totalmente. Ô Bruno, o Maurício nos manda uma pergunta aqui, bem interessante também. Ele fala sobre o mau hálito, o que causa e o que deve ser feito para evitar o mau hálito. Bom, tem sete fatores. Pode ser uma escovação, pode ser o estômago também. Vamos procurar um estomatologista, certo? É muito importante. E uma coisa que é muito importante. Eu creio que 80% do mau hálito esconde-se na língua. Se você estirar a língua quando for escovar os dentes, tudo que for branco ali é bactéria. Existe um escovador de língua na farmácia, né? Pronto, por exemplo, você pode... Não sei se aconteceu com vocês já. Você comeu uma cebola hoje. Você pode escovar os dentes umas dez vezes que o cheiro não sai. Por quê? O cheiro está na língua. Agora, se você escovar a língua com os escovadores que existem na farmácia, aquele odor vai desaparecer 100%, 99%. Mas se o mau hálito for de outra origem, com certeza, o estômago vai procurar o profissional capaz de realizar o seu segmento. Bacana, Bruno. Agradecer aqui a sua presença, as dúvidas que você tirou aqui. Muitas perguntas não chegando ainda aqui pelo WhatsApp. Teremos outra oportunidade para trazer o Bruno Odonto, assim como é conhecido aqui em Campina Grande, para esclarecer algumas dúvidas. Obrigado pela sua participação. Bom, obrigado a todos, viu? E se quiser seguir meu Instagram, Bruno Odonto, lá tem outras dúvidas, certo? Que vai estar todo lado, endereço do meu WhatsApp. Eu tiro as dúvidas com o maior prazer. Muito obrigado. Ok.